Tinha mais, só que nessa sala aqui só tinha 3 Aqui, aqui, comigo, 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 tal, tal, tal Olha esse ult Olha isso, velho Ela vai ressar, ela vai ressar, ela vai ressar Ressou errado, ressou errado Meu Deus do céu, acabei com os caras, velho Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode